Dois corpos foram registrados pelo Instituto de Medicina Legal durante as últimas 24 horas. O corpo de um homem ainda do identificado era conhecido como Barata. Lá na cidade de Itabaiana, foi vítima de morte violenta por arma de fogo. O corpo dele chegou aqui ao IML aos 50 minutos da madrugada de hoje. Maria Alves, 279 anos de idade, vítima de queda da própria altura, também na cidade de Itabaiana. Portanto, dois corpos foram registrados pelo IML durante as últimas 24 horas. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Tolerância Zero.